A sugestão veio de um cidadão de São Paulo em julho de 2017 e recebeu mais de 20 mil apoios na página do Senado. Ela propõe o fim da aposentadoria especial de governador e presidente da República. Já o relator, Lazier Martins, ampliou a proposta, incluindo qualquer detentor de mandato eletivo. A sugestão vai tramitar como uma proposta de emenda à Constituição. A comissão aprovou também a criação de uma subcomissão para tratar da mobilidade urbana, proposta pelo senador Assi Gurgatts, e projeto que prevê penas mais duras em casos de crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. Determinando que a pena de reclusão de 8 a 15 anos impostas a quem tiver conjunção carnal ou prática ato libidinoso com menor de 14 anos será aumentada de um terço se o crime for cometido contra vítima de enfermidade ou deficiência mental.